Música Estamos de volta com o programa Vota Piauí. Agora vamos falar de uma mulher que sempre teve a mente e o coração aberto, que estava à frente do seu tempo. Líder comunitária, vereadora, deputada estadual e deputada federal mais bem votada nas eleições de 2002 no Piauí. Nos deixou, aos 37 anos, vítima de aneurisma cerebral. A homenageada do quadro Memórias da Política de hoje é Francisca Trindade. Eu acho que Francisca Trindade era um orixá. E a militância política que veio desenvolver nela partiu do núcleo familiar. Era um pai pedreiro, uma mãe lavadeira. O pai se tornou diácono da Igreja Católica. E a mãe era uma liderança, era uma matriarca na família, Dona Lídia. Música A mulher de quem ela herdou a ternura e a beleza e a inteligência. O pai também era um homem inteligente. E Francisca Trindade, com 16 anos, já estava engajada no movimento dos sem-terra, dos sem-teto de Teresina. Porque ela veio... Essa militância política dela começou no seio da Igreja, levada pelos pais. Então, Trindade, aquela estátua que tem ao lado do Palácio de Karnak, ela é uma mostra do que foi Francisca Trindade. É bom porque ela está perto da Praça da Liberdade, que foi algo que ela primou como mulher, como militante do movimento negro, como militante no Partido dos Trabalhadores, como vereadora, como deputada estadual e federal. Eu acho que Francisca Trindade era uma força da natureza. Música Ela começou na Igreja, como eu falei, militando na Igreja Católica. Depois ela foi para o... Começou muito cedo no Partido dos Trabalhadores. Mas, antes disso, ela se tornou presidente da FANC, que era a Federação das Associações de Moradores de Teresina. Primeiro municipal, depois do Piauí. A federação era estadual. A partir daí, ela ganhou uma amplitude muito grande politicamente. E ela era uma das grandes lideranças do Partido dos Trabalhadores em todos os sentidos. E, por exemplo, só para se aperceber isso, só um presidente da República, ela foi a única política do Piauí que um presidente da República veio para o velório. Música Isso, durante o século XX, só ocorreu uma vez. Isso diz o tamanho, a dimensão do que era Francisca Trindade. Ela era uma líder natural entre os amigos, uma líder natural entre a família, uma líder natural no bairro. Aliás, ela foi presidente, o primeiro cargo que ela ocupou foi de presidente da Associação de Moradores do Buenos Aires. Então, a Trindade, ela era uma liderança natural. Ela não impunha. Ela se impunha naturalmente como líder. Sabe uma coisa que eu estava lembrando? Eu sempre fiz a cobertura da Câmara Municipal de Teresina. Quando Francisca Trindade foi eleita, foi um choque. Principalmente porque, na época, muitas pessoas reagiram. Pessoas da direita reagiram ao fato daquela menina jovem, negra, na Câmara Municipal de Teresina. e era uma pessoa do povo. Filha de uma lavadeira, filha de um pedreiro. Então, as elites políticas se armaram muito contra ela e tentaram armar contra ela. Eles gravavam as reuniões que a Trindade participava para ver se ela dizia alguma coisa para ser caçada. No primeiro dia que ela chegou, eu estava do lado com o jornalista, a gente muito feliz pela eleição dela. Quando ela chegou, um vereador bem antigo, que foi presidente da Câmara Municipal de Teresina várias vezes, chegou e disse, olha, Trindade, eu vou lhe explicar como é isso aqui. Até você vai se acostumando, vai ouvindo a gente que é mais experiente, para você passar uma semana, que depois de duas semanas, aí você faz um primeiro discurso assim. ela olhou para ele e disse, vereador, eu estou escrita. O primeiro discurso, o meu primeiro discurso será hoje. Eu acho bom o senhor ouvir, porque eu vou falar do senhor e do seu partido. Então, isto era a Francisca Trindade. Ela fez um discurso arrasando com o vereador e com o partido dele, que era um dos que comandava essa história de gravar as reuniões da Trindade para tentar caçá-la. Isto era a Francisca Trindade. O grande legado de Francisca Trindade é fazer com que todos nós piauiense tenhamos uma esperança gracia de que esse Estado pode ser grandioso, que se pode fazer política de forma ética. Vou revelar uma coisa aqui. Uma vez, ela ainda era presidente da Associação de Moradores do Buenos Aires e foi reivindicar no Palácio Pirajá alguma coisa para o então governador Freitas Neto. E ele, olhando aquela menina jovem e tudo, chamou depois da audiência e ofereceu qual é o cargo que você quer no meu governo? E ela respondeu na lata. Eu não vim aqui atrás de cargo. Eu vim aqui fazer essa reivindicação. A gente está aqui. Quer dizer, se ela quisesse se corromper, ela teria tido a oportunidade com 17, 18 anos de idade. Mas a Trindade era uma pessoa que, no dicionário dela, não constava a palavra corrupção. E isso em todos os sentidos. Ela era uma pessoa que a alma dela era ética. A Trindade representava o Piauí muito bem. Ela representava a mulher, representava a mulher negra, representava a mulher feminista, representava a mulher mãe, representava a mulher parlamentar. Então é aquela história que Simone de Beauvoir ensinava. Que, aliás, ela gostava dessa frase. Ela citava muito essa frase entre nós amigos. E ela dizia, não se nasce mulher, torna-se mulher. Como dizia minha amiga Simone. Ela brincava, dizia até essa piada. E agora, falando sobre a Trindade, me lembrando. Ela tinha uma vontade muito grande de fazer as pessoas serem felizes. Em todos os sentidos. E ela era muito bem-humorada. Ela gostava de música. E uma coisa que a Trindade tinha, que pouca gente sabe, é que a Trindade cantava muito bem. Ela era muito afinada. Cantava super bem. Quando ela fundou Coisa de Negro, junto com outros amigos, ela era que cantava. E cantava super bem. Apesar de não se dedicar à música, mas ela era afinada e cantava muito bem. Ela era conhecida como Trindade Guerreira. Isso na vida pública. Porque ela era muito incisiva. Ela defendia com muita ênfase seu ponto de vista, as bandeiras da esquerda, a bandeira do feminismo, a bandeira da ecologia, a bandeira da mulher, a bandeira feminista, a bandeira LGBT. foi a primeira parlamentar no Piauí que eu vi defender a bandeira do arco-íris. Tão necessária de ser defendida por todos nós. Mas quem privou da intimidade de Francisca Trindade, no circuito familiar, no circuito dos amigos, primeiro que ela era uma pessoa muito divertida, muito engraçada, e tinha uma característica. Além de um sorriso lindo, ela era muito terna. Ela tinha uma ternura muito grande. Ela gostava de acariciar as pessoas verbalmente e de abraçar e de beijar. Era uma característica dela. Eu me lembro muito da Trindade como ternura. Ela era um ser humano excepcional. E aí, às vezes, a gente estava conversando e de repente ela começava a dar uma entrevista. Aí eu me assustava. meu Deus, quem é essa pessoa? Ela se transformava. Eu acho que ela tinha uma coisa meio Maria Bethânia. O Chegouar que disse que quando fez um show com a Maria Bethânia, ele ficava no camarim ali conversando e tal. E ele achava aquela mulher normal. Mas ele entrava no palco logo depois, junto com ela, e não entendia o que era aquela mulher cantando, aquela coisa tão... Então eu tinha essa sensação com a Trindade. Quando a gente estava na intimidade, entre os amigos, ela era uma pessoa calma, tranquila. Ela, ao dar uma entrevista, ao estar no parlamento, era muito incisiva. A gente achava que baixava um santo nela e era um santo do bem. e era um santo do bem. Legenda Adriana Zanotto